Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos as leituras da Liturgia da Palavra de cada domingo. Estamos aí no 11º domingo do tempo comum, no ano A. Um povo sacerdotal. É o que nós podemos extrair das leituras da Liturgia de hoje. Um povo sacerdotal. Sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje revela para nós, está extraída aí de Êxodo 19, versículo 2 ao 6. Está aí revelando para nós a escolha de Deus. A escolha de Deus. Os israelitas partindo de Rafdim chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, de fronte à montanha. Então, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse, Assim deverás falar a casa de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o terceiro patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. É o terceiro patriarca do qual nasceu doze filhos. E esses doze filhos formaram as doze tribos de Israel. E dentre as doze tribos de Israel foi escolhida uma tribo, a tribo de Levir, para ser a tribo sacerdotal. A tribo que iria servir unicamente a Deus no templo, naquilo que era papel do sacerdócio. Então, meus amados irmãos, o Senhor levou Moisés até a montanha e disse, Assim deverás falar a Jacó e anunciar aos filhos de Israel, Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Então ele diz, Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas alianças, sereis para mim a poção escolhida dentre todos os povos, porque minha é a terra e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Meus amados irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, quando lemos os textos do Antigo Testamento, independente de qual sejam os livros do Antigo Testamento, sendo eles os livros do Pentateuco, sendo eles os livros sapienciais, os livros históricos ou os livros proféticos, dentre quaisquer um deles, nós podemos ver ali um ícone, uma figura, uma imagem daquilo que é a igreja, daquilo que Deus pensou para a igreja. Quando olhamos para um sacerdote na Antiga Aliança, nós estamos apenas vendo um ícone, uma imagem do Cristo, sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Portanto, meus amados irmãos, um povo dentre as nações foi escolhida para ser um povo sacerdotal, um povo, um reino de sacerdotes. E nós podemos pensar, e quem é esse povo? Esse povo atualmente é a igreja. O Evangelho de hoje, Jesus deixa muito claro para nós. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelhas que não têm um guia, alguém que as conduza. E por isso, o Senhor começa a dizer. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E ele diz o nome dos doze, nós já sabemos. E Jesus continua dizendo no versículo 5 do Evangelho de hoje. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não desvieis, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ir diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Então, meus amados irmãos, esse povo aqui, esses doze homens escolhidos por Jesus, os doze apóstolos, são agora aquilo que ele queria no Antigo Testamento. Formar um povo santo, um povo sacerdotal, um povo eleito, um povo profético. Na pessoa dos doze apóstolos, Jesus, vamos dizer assim, restitui ao seu povo Israel, que agora é a nova igreja, aquilo que ele sempre crinde. Um reino de sacerdotes. E nós podemos ver, meus amados irmãos, refletido na igreja. O concílio Vaticano II diz para nós quem é a igreja. A igreja é um povo sacerdotal. A igreja é sacramento, é sinal da salvação. A igreja é o corpo místico de Cristo. E pela eficácia que há na celebração de cada sacramento, a igreja nos configura ainda mais a Cristo. Temos na igreja três tipos de sacerdote. Primeiro de tudo, Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Depois temos os sacerdotes ministeriais, ou seja, os sacerdotes que foram feitos ministros do sacerdócio de Cristo. Então, quando um presbítero, um bispo, celebra quaisquer que seja dos sacramentos, é Cristo que está fazendo. Por quê? Porque é Cristo que exerce o sacerdócio dentro da igreja, por meio, ou seja, através dos seus ministros, os bispos e os padres. E em alguns sacramentos, o diácono, como é o sacramento do batismo, e a assistência que ele faz do sacramento do matrimônio. Então, meus amados irmãos, o único e eterno sacerdote é Cristo. E eterno e sacerdote, por quê? Porque é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o rei Melquisedeque, que é ícone, que é imagem do sacerdócio de Cristo, oferece a Deus, não touro, não cordeiro, não ovelha, mas pão e vinho. Veja o que diz lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 17 e 18. Quando Abrão voltou depois de ter derrotado Codor lá Amor, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Sáve, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, rei do povo eleito de Deus, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E pronunciou esta bênção. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então, Abraão leva o dismo a Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, oferece a Deus em ação de graça, vinho e pão. Pão e vinho, ou seja, Eucaristia. Eucaristia. É isso que Melquisedeque oferece a Deus. Então, meus amados irmãos, muitas vezes há uma grande confusão entre o sacerdócio católico e o sacerdócio da Antiga Aliança. O sacerdócio da Antiga Aliança não tem nada a ver com o sacerdócio católico. O sacerdócio católico ele é ele é ministerial, ou seja, ele é ministro do único e eterno sacerdócio que é Cristo Jesus. E o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Não é o sacerdócio. O sacerdócio de Cristo não é segundo a lei de Moisés. mas a Carta aos Hebreus no capítulo 5 e no capítulo 7, capítulo 5 ao 7, fala desse sacerdócio de Cristo que é superior ao sacerdócio da Antiga Aliança. A Antiga Aliança oferecia animais, cordeiros, ovelhas e touro para aplacar a ira de Deus. Mas o sacerdote Jesus Cristo ofereceu primeiramente na Eucaristia, na ceia, na quinta-feira da paixão, o seu corpo e o seu sangue de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, se oferece em sacrifício ao Pai, fazendo aquilo que fez o sacerdote Melquisedeque. depois, ele oferece no alto da cruz o seu corpo e o seu sangue, o mesmo sacrifício oferecido na última ceia, o mesmo sacrifício que a Igreja Católica oferece, o mesmo e eterno sacrifício que é apresentado, que é oferecido ao Pai na liturgia celestial, na liturgia que o Apocalipse nos apresenta, no capítulo 5 do Apocalipse, quando diz que diante do trono de Deus estava um, como que um cordeiro imolado à sua direita, ou seja, Jesus Cristo morto, vivo, ressuscitado, com as marcas das chagas nas mãos e nos pés e no peito, sim, mas não derramando, não vertendo sangue porque já tinha sido glorificado. Então, aquilo que o Padre oferece no altar da missa é o mesmo cordeiro imolado, ressuscitado, glorioso, glorificado, pleno do Espírito Santo que está sentado à direita do Pai. E esse sacerdócio não tem nada a ver com o sacerdócio da antiga aliança. O sacerdócio da antiga aliança oferecia sangue de touros, mas o autor da carta aos hebreus diz que Cristo, recebendo do Pai um corpo, ofereceu-se em sacrifício de uma vez por todas. Então, o eterno sacrifício do Calvário está, vou usar uma expressão que não é muito cotidiana, mas que para mim é a que mais reflete aquilo que é a Eucaristia. está presentificado em todos os altares na celebração eucarística e também está presentificado dentro de cada tabernáculo, de cada sacrário no mundo inteiro. É o mesmo e eterno. Quando se celebra a missa, se celebra aquilo que foi feito na cruz, mas não somente a morte da cruz, mas toda a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós somos chamados e o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos romanos, diz para nós o preço que foi pago, o valor que tem esse sacerdócio de Cristo que por meio dos seus ministros continua vivo e presente na igreja e santifica não somente a igreja, mas também todos aqueles que buscam conhecer a Cristo Jesus, Paulo dá o valor deste sumo e eterno sacerdócio, mostrando o seguinte, quando éramos ainda fracos, Cristo, sumo e eterno sacerdote, morreu pelos ímpios, no tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, derramado na cruz, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. E Paulo termina dizendo, ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde tempo presente, é por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Então, meus amados irmãos, o Conselho Vaticano II, falando sobre a Igreja, no documento sobre a Igreja, deixa muito claro para nós, a Igreja é ícone, é imagem, é sacramento do sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, Cristo Jesus. E tudo aquilo que a Igreja faz, é Cristo que faz por meio dos seus ministros, seja celebrando os sacramentos, seja agindo em caridade por cada pessoa. portanto, que nós possamos reconhecer isso e possamos bradar aos céus, segundo aquilo que o salmista coloca na nossa boca no dia de hoje. Aclamai o Senhor Deus ó terra inteira, servia o Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos, sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e o Seu rebanho, sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente e nós podemos dizer Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos nação santa, meus amados irmãos, somos povo eleito, somos sacerdotes, profetas e rei, graças à introdução de cada membro de Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja e que é para nós eterno, rei para sempre, sacerdote para sempre e profeta para sempre. Deus abençoe você, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Fica na paz. Fica na paz.